Fala gente, tudo bem? Eu tô bem cansado, exausto, gritei muito, falei muito, o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira, berrando, nossa senhora, mas não, nada de briga, e que eu sou uma pessoa muito intensa, entendeu? Eu tava reunido com meus amigos e a gente grita, né? E eu tô muito cansado, já estamos de madrugada aqui e eu tô com um pouco de sono, mas não muito, mas não muito. Bom, todo vídeo da moagem eu vou ter que falar, que eu sinto muito que a L'Oreal vai comprar a moagem. Já falei, né? Então, vamos falar agora de Honor Man, é um perfume que não é muito falado não, hein? Isso aqui passa meio despercebido, ninguém liga, eu também não liguei muito não, não liguei. Mas tem tanto vídeo que eu tenho que fazer, não, que eu já fiz e tenho que postar. A gente tá no começo do ano e eu tô com as minhas amostras de moagem e com só o que tá no catálogo, né? Porque muita coisa foi descontinuada, né? Tô com todos os opos, porém os opos com a nova cara, né? Foram reembalados, reengarrafados com a garrafa do formato da garrafa masculina, a livraria mudou totalmente, então... Eu tô com os que foram engarrafados, novamente. Ah, claro, todos os extratos, inclusive Jubilation 40 Man, sim. Tô muito ansioso, vou deixar pra depois, vou deixar ele pra depois. Ah, Honor Man, o que que tem no Honor Man? Então, é aquilo que eu falo, da mesma forma que pra mim não é, não significou nada demais. Ah, é ruim? Não, não é ruim. Olha, eu não sei, mas eu acredito que eu nunca senti um perfume com cheiro ruim. Pode ser qualquer um. Eles tendem a ter um cheiro agradável, mas de repente não o suficiente pra eu querer comprar. Aí que tá. Você vai sentir um perfume que tenha cheiro de... Sei lá, de peixe de caranguejo morto na praia, podre. Não vai, não vai achar isso. Não vai. E o que que eu ia falar? Eu tô meio que atordoado de hoje, peraí. Pô, o que que eu ia falar, hein? Ah, vamos continuar, vai. O Honor Man. Honor Man é o seguinte, é o seguinte, você gosta de cheirinho, de... Eu gosto de dar os exemplos da Montalhe, né? Eu gosto de dar os exemplos da Montalhe. Você gosta de pimenta em fragrância? Então, você compre o Intense Pepper. Acho que é o Intense Pepper na Montalhe. Acho que é o Intense Pepper. É, eu acho que é. E vocês comprem também um perfume chamado Vetiver Patchouli. Tá? Fica a dica. É uma dica. Vocês têm que ajoelhar. Vocês têm que comprar caixas de tachinha. Não é nem no milho. Ajoelhar na tachinha. E depois que ajoelhou, você mora no 18º andar, você suma os 18 andais da escada de joelho, sem apoiar em nada, depois desce. Tá? Pra descer também, caiu. Caiu. Não tem problema. Mas vamos lá. Honor Man. Honor Man. O que que vai acontecer aqui? Silêncio, hein? Ó. Silêncio. No tribunal. Bom. O Honor Man, ele vai abrir com pimenta. É um frescor. É uma coisa gostosa. Ah, que coisa refrescante. Aromática de pimenta. Olha, tem talvez um pouquinho de açafrão, um pouquinho de cominho, um pouquinho de noz moscada. É. Só que isso aí não dura muito, não. Entendeu, galera? Entendeu? Não dura muito, não. Cinco minutos depois, já começa a ficar meio linear. Vai ficando linear e depois ele só encorpa, vocês vão entender. Passou cinco minutos, aí você já começa a sentir algo. O Líbano, uma pincelada de elemi, tá? Elemi é uma nota balsâmica, meio cítrica, meio incenso. Pensa em incenso, só que tira a fumaça, tá? Pensa nisso. Como eu já falei, incenso de, como é que é o nome? Incenso de alecrim, se cheira, eu já entendi o que é o elemi. Aí você vai ter esse o Líbano, vai ter o elemi, vai ter... Ok, tá. Já me situei. Você vai ter tudo isso, tá? Pimentinha, especiaria, cinco minutos, tchau. Começa a vir essa parte elemi, o Líbano, tá? E isso começa a ficar mixado com amadeirado, com amadeirado. E aí você pode colocar, talvez um pouco de guaiaco, um pouco de cedro, só que o que vai mandar aqui vai ser vetiver, vetiver. É um vetiver junto com um cedrozinho e o Líbano, no fim, tá? Não é praticamente isso. Começa a pimenta, vai nas especiarias, rapidinho, cinco minutos, acabou. Aí você já tem toda essa fase de elemi, o Líbano, vetiver, cedro, sei lá, guaiaco. Isso aí, musgo, musgo, talvez, musgo de carvalho, amarguinho, você vai tendo isso e isso vai perdendo força, né? Vai perdendo a força. É por isso que o que eu comentei, né? Intense pepper, por causa da pimenta, e o vetiver patchouli, por causa do vetiver. É como se fosse, é por isso que eu falo, pra mim não ligo muito, né? Porque não é baratinho, né, o amor. Então, sei lá, dá pra substituir tranquilamente. Por exemplo, um TRDMS. Não é bom falar nisso. TR, você vai lá no shopping, quer o TRDMS, por gentileza? Vai lá, tudo bem, é cítrico, né? Laranja lá, sei lá o quê, com vetiver. Laranja lá, e fica gostoso, fica delicioso. E aqui você vai ter um vetiver, e no fim esse vetiver, ele fica mais encorpado, tá? Então, agora fizeram barulho. Olha lá. É um povinho que eu vou te falar, hein? Esta hora... Também não tá tão de madrugada, né, meu amor? Vamos convenhar, né? Convenhar, é isso? Vamos convir. Convenhar. Tá mal, hein? Tá mal. Não são seis horas da manhã ainda, tá? Então, podemos ainda aproveitar um pouco a madrugada. Eu sou uma pessoa notíva, já. Eu fico acordado de madrugada, de noite. E aí eu acordo... Não, aí eu durmo. Ah, sei lá, eu nem sei o que eu tô falando. Mas é isso. A revisão é essa mesmo. O perfume... Não sei, é a moagem. Mas, sei lá, né? Não é gostosa a pimenta. É gostoso o vetiver. É uma delícia, sabe? Projeção, longevidade. Projeção, eu vou dar médio, baixo. Projeção e longevidade, eu daria... Vou falar, hein? Alto. Alto, baixo pra longevidade? É. Claro que é aqui depois, né? Mas vai que vai. Opa! Use nas quatro estações. Use nas quatro estações. Mas é isso. É o que a gente sente. Pimenta, elemi, olívaro, vetiver, cedro, musgo de caroalho. Como é que é seu nome? Meu nome é musgo de caroalho. Ah, tá. Sobrenome é... Você é da família dos caroalho? Sim. Meu tio é... Antônio de caroalho. E você? Eu? Musgo de caroalho. Tá bom. Se inscreva no canal, comente alguma coisa. Onze minutos, tá bom. Deixe o like, compartilhe. E um beijinho pra você que está. E ajoelhem-se. Peça. Obrigado. Obrigado por conhecer o canal do Alexandre. Que tasca, porque é sensacional. E nós somos privilegiados de ter o prazer de vê-lo, de ouvi-lo. E vocês são mesmo privilegiados de me ouvir, de aprender com os meus vídeos, meus ensinamentos. Já falei, ajoelhem-se em tachinhas. Vocês já ouviram, ó. Tá? Tchau.